elas sabem porque sonharam alguma vez que ouvem falar não não às vezes sonha 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 e mais algumas nem sonho é triste demais mas você sabe que geralmente é a anorgasmia que a gente chama está relacionado alguns traumas qual é o nome anorgasmia anorgasmia não tem orgasmo olha só está relacionado com os traumas ou parceiro não sabe fazer o serviço de rio tem parceiro que não sabe fazer tem parceiro que agora fala com a gente como é que funciona pensa nele é sério o homem vai lá faz o serviço igual galo né o galo sai correndo só que muitas vezes a mulher não tem coragem de falar um dos relatos e triste que houve uma vez ela disse assim pra mim uma paciente é sexo é isso o que dá morte até matam por sexo é isso sobem assim para nunca senti nada tem tantas pacientes que não que eu tive anorgasmia geralmente está relacionado a traumas abuso